O visível, orgânico, é mais o irreal, e o invisível, psicológico, mais o real. Observe este diálogo. Cada vez que me sinto aborrecido, desejo mudar de mulher e trabalho. O senhor vê o seu aborrecimento fora e não dentro de si? Quando se sente mal, é porque já estragou o seu bem-estar. De qualquer maneira que o ser humano haja, não conseguirá alcançar a felicidade que almeja. Não adianta possuir bela casa, família agradável, trabalho vigoroso, se não conseguir transcender questões de tempo e espaço e viver os elementos perenes, que são os essenciais. Página 86 do livro Terra, o planeta ilusório, do doutor Norberto Kepi. A CIDADE NO BRASIL